Autoriza o árbitro, rola a bola, começa o jogo 37, vai pra cima do Kahneman, tentou o pedal lá, foi bem o Kahneman Recupera a posse de bola, briga, o Júnior Santos, a bola saiu, é posse de bola para o Grêmio Aí o Kahneman O torcedor do Grêmio vibra Cada dividido do Kahneman O Grêmio cruzamento pra trás, Soares passou, sobrou, Reinaldo de pé direito, jogou pra fora O desvio no meio do caminho acabou atrapalhando o domínio do Soares Pra você de novo, jogada do Cristaldo pela direita, ele cruzou, a bola desvia ali no Marlon Freitas Sobra com Reinaldo, com liberdade, lateral da grande área Vem bola pra cruzamento, primeiro, passou por todo mundo Sobra ainda na direita, bota o cara, Soares bateu cruzado em cima da marcação Do Reinaldo, ameaçou o chute, bota o cara atrás, Bitello bateu pro gol, acompanha o PR É tiro de meta para o Botafogo Então quando o Pedro joga numa linha de quatro, convencionou Pela esquerda, trouxe pro pé direito, bola pra área Cruzamento, passou pelo Adriel, sua bola sai pela linha de fundo, teve desvio Escanteio para o Grêmio O Adriel, seu de esquina não tocou, o Grêmio tramou muito bem por esse lado, disse que eu não vi 12h30, primeiro tempo, cruzamento pro meio, Kahneman, defesa do Lucas Perri Pareceu um livre no meio da área Essa bola alçada na área, o time do Botafogo Escapou do Hugo, João Pedro, bola pra área, cruzamento pro Bitello, pelo alto, apareceu de Plácido Coloca pra fora, é mais um escanteio para o Grêmio Outra vez o João Pedro muito bem, envolvendo a marcação, abrindo o espaço É pé direito, lançamento, lá na ponta, bola pro meio da área Adrielson, tira mais uma Carbajo, tenta o drible, prende o bola, foi atropelado Arbitragem, deixou seguir Depois acabou marcando ali a falta Falta marcada com o Fala, lançou Vem o Grêmio, cruzamento, rasteu pro meio Pra fora Finalização do Suárez, ficou ali como quem não quer nada Ali no ataque, cruzamento, veio na medida Ele apareceu, livre, livre, livre Deu um tapa nela O PR só olhou e falou, agora é orar, irmão Tem jeito É isso aí, olhou, torceu, grande jogado Dominou, cortou pra esquerda, bateu pro gol, pegou mal Há sido com muita liberdade, dominou Bateu pro gol, jogou pra fora Uma bola meio despretenciosa Quando saiu do pé do Di Pássio, será que chega no gol? Olha como ela vai direto, reto Partiu, pé direito, cruzamento, Vitor Ocosta pro meio Desvio Gol Do Botafogo Do artilheiro Tiquinho Soares É lá Recontagem E demora, né? O árbitro marcou, agora sim, marcado Impedimento, não vale o gol do Botafogo Impedimento marcado Não vale o gol Esquerda, desce o time do Grêmio Uh, canetinha Reinaldo Pesquino, bateu pro gol O Adrielson Vibra muito o zagueiro Reinaldo fez uma excelente jogada Mas depois teve que pedir desculpa Porque olha só o que ele faz com o Di Pássio Aí não era o chute direto Esse era o lance pro Cruzado Bola tocada Vila Sante, dominou Invadiu, olha pra direita Bateu cruzado E jogou pra fora Perde grande chance O camisa 20 pra você de novo De bola da equipe do Botafogo Autoriza o árbitro A bola volta De uma área E dá ele Lucas Perri Suárez Por cobertura Da trave O tapa na bola do Suárez Aquela bola veio lenta, lenta A bola pegou no braço do João Pedro E a arbitragem não viu Ele serviu o João Pedro Lucas Perri com o pé Tirou E olha o Suárez Um tapinha A bola veio Lançamento Recebeu Dentou o drible Forçou o Betel Depois o Betel ficou caído E teria sobrado a mão ali Do Marçal O Betel não convenceu a arbitragem Que passe do Suárez pra ele Aproveita o passe Lá veio o Segovia Balançou o Segovinha Cortou o Pesquio Bateu O Betel Passe entre as pernas Luiz Henrique É o Luiz Suárez Não, era aqui na direita O Cristaldo Que tentou a finalização Pegou mal Jogou pra fora Apenas o tiro de meta Olha o passe do Betel Entre as pernas do Marlon Freitas E aí o Suárez ficou Uma fera Então vamos lá O Suárez já teve três Cortou o pé direito Tentou chapada Sobrando Tietê Pra esquerda Bateu pro gol Espalma Gabriel Grando Escanteio Para o Botafogo Pra você de novo Pra você de novo No replay Apareceu livre Nas costas Da marcação Aqui o Tietchan Bruno Vini Ficou marara Ali com a sua defesa E a defesa Do Gabriel Grando Ajeitou Pela direita Cruzamento Pro meio Doque de cabeça Jogou pra fora O Vini Tiro de meta Para o Botafogo Pé em pé Ajeitou Vem o chute Pro gol Espalma Lucas Perry Reinaldo bateu Cruzado Lucas Perry Duas vezes Aparece bem demais Do goleiro do Botafogo Pra você de novo No replay De pé em pé Finalização Defesa do goleiro Reinaldo bateu Pro gol E depois Lucas Perry De mão esquerda Faz a defesa A primeira defesa Foi boa Agora A segunda Foi espetacular Pro cuesta Ó o zagueirão Empolgou Foi pro ataque Tietchan Bateu colocado Pegou mal demais O Tietchan É tiro de meta Para o Grêmio O Marçal passou Aindruz Henrique Balançou Pé direito Bateu colocado Bola tocada Errada pelo Marçal Vem pro cobertura Defesa Do Lucas Perry O Soares Viu o goleiro Adiantado Alves tentou Carvalda Foi mal demais De plástico Cruzamento Para o meio Eduardo Gol Gol Do Botafogo Eduardo Do Ordo Bolão pra ele Invadiu a área Tocou pra trás Carlos Alberto Gol 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 Do Botafogo Gol 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 Gol